Agora, esse próximo personagem aí, Ari, tem história também com Lacan e Freud, não tem? Gente, hoje só... Kim Jong-un. O Kim Jong-un tem probleminhas. Só os psico-killers, socorro. Só tem psico-killer, né? Psycho-killer. Vai lá. Assassino psicopata. Hoje só tem psico-killer, né? Vai lá, Ari. O ditador e o botão nuclear. Isso é o nome de filme de... Kim Jong-un mostra fotos inéditas de local proibido para enriquecimento de urânio na Coreia do Norte. Socorro, socorro. Por que será que estão divulgando essas imagens agora? Essas imagens foram divulgadas pela Agência Oficial de Notícias, se é que existe outra, né? Agência Oficial de Notícias da Coreia do Norte, que a gente vê aí, são fotos de uma usina, de uma central de enriquecimento de urânio, que é o material usado para fazer arma nuclear, para fazer bomba nuclear. A agência mostrou a visita do líder norte-coreano à usina, chamado de Instituto de Armas Nucleares, e também uma visita à base de produção de materiais para armamento. A agência diz que o líder norte-coreano está querendo, está pedindo esforços, ele está querendo aumentar a capacidade para produzir o material, para produzir e enriquecer o urânio, para produzir mais armamento nuclear no país. A agência, porém, não divulgou em que lugar exatamente é essa foto e a data em que ela foi feita. A gente sabe que há resoluções da ONU que proíbem que a Coreia do Norte tenha um programa nuclear. Há várias sanções, o país enfrenta várias sanções por causa disso, que sempre cai na mão, no bolso, na vida da população, dos civis que moram lá, da população geral. E a Coreia do Norte sempre acha um jeito de desenvolver esse programa nuclear, como a gente já falou várias vezes, e faz isso, burla totalmente, não a enfrenta, não aceita essa proibição da ONU e desenvolve esse programa nuclear no país com a ajuda de quem? A ajuda da Rússia e a ajuda da China. O país que já executou vários testes nucleares e muitos especialistas na área, em Coreia do Norte, acha que isso é um recado, não só essas imagens agora, é um recado não só para o ocidente, mas especificamente para os americanos que estão aí na reta final das eleições, é uma forma de dizer, olhem aqui, ninguém vai conseguir parar o programa nuclear da Coreia do Norte. Amadeu. O ditador louco flexiona os músculos, professor Vila. Bem, é bom lembrar que a Coreia do Sul começou também agora um programa nuclear. Eu acho que também é um recado à Coreia do Sul. Segundo, o perigo desse mercado clandestino de urânio enriquecido que circula pelo mundo e até, segundo alguns, pode chegar nas mãos de organizações terroristas e a chamada bomba suja. Isso é um perigo que, certamente, cada vez vai estar mais presente nas relações internacionais. A relação, por exemplo, existente entre Irã e Coreia do Norte, a Coreia do Norte auxiliando o programa nuclear iraniano. Tendo em vista que o Paquistão é muçulmano, assim como o Irã, mas são adversários também históricos. É o que tem a chamada, entre aspas, bomba islâmica. Então, isso é um grande perigo. Mas o que me chama mais atenção no Instituto não é o apoio da Rússia, que isso é de uma irresponsabilidade total. É a China. Porque a China sabe que uma irresponsabilidade feita por esse ditador, as consequências que deverão ocorrer, certamente, no mundo inteiro, vai afetar todo mundo, mas também, principalmente, a China, porque vai ser o caos. Então, eu não sei por que, até hoje, a China ainda fecha os olhos a esse programa sem efetivamente colocar o ditador coreano contra a parede. E lembrando que o Bill Clinton, quando houve fome, um período de fome terrível na Coreia do Norte, ele fez um acordo, cedia alimentos, em troca da paralisação do acordo nuclear. Ele fez a parte dele, e o ditador coreano, pai desse, não fez a sua parte. Normalmente, os covardes, não é, professor? Vamos agora para a manchete da Socorro, Ari, que trata sobre torresmo de gordura de baleia. Aí, eu também.